Fala, Fiote! Será que agora vai? Mano, até que o novo título seja oficialmente falado pela Ubisoft, muita coisa vai ser comentada. Então, segura aí! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar sobre mais um rumor do próximo game Assassin's Creed. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força, vocês sabem que ajuda o canal pra caramba. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá. Se você gostar, se inscreva, chunte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui. Bom, galera, vocês se lembram do rumor sobre Assassin's Creed Adder? Aquele que comentamos que o próximo game se passaria em Roma e que jogaríamos com a Aya e tal. Pois bem, tá ficando mais forte essa parada aí no quesito localização. Hoje, o usuário 4chan relatou que o próximo game da franquia Assassin's Creed será nomeado Legião. Sim, ele cita que será ambientado aí o game na Itália, na época de Marcos Aurelio, durante as batalhas aí do seu filho Comodos. Diferente dos boatos anteriores, né, de Adder que a gente comentou aqui e tudo, Nessa postagem, esse usuário afirma que não vamos jogar com Aya, mas sim com Cassius ou Lúcia, que serão descendentes diretos dos protagonistas de Assassin's Creed Odyssey, Alexis e Cassandra. Não se sabe ainda, né, se esse lance do canone vai funcionar como jogávamos no Assassin's Creed Syndicate, onde hora jogávamos com um, hora jogávamos com outro, ou se vamos ser, vamos jogar, né, algo mais parecido com Odyssey, escolhendo o sexo do personagem. Bom, eu sinceramente acho que vai ficar igual Assassin's Creed Odyssey, até porque pra dar mais flexibilidade dependendo do jogador. Tudo indica que teremos elementos aí pesados de RPG, assim como temos, né, em Odyssey. E isso eu gostei, sério, gostei, porque eu achei uma ótima adição pro jogo, deixa a vida do jogo muito maior, mas pra quem não gostou, paciência. Porém, porém, pra alegria da nação aí, a história principal de Assassin's Creed Legião vai se passar aí, ou melhor, vai focar, né, mais nos assassinos. Sim, assassinos, toca branca, lâmina oculta, entendeu? Porque segundo esse rumor, a Yubi, ela quer agradar novamente aí os velhos jogadores que se sentiram ofendidos com o Odyssey, né, e tiveram aí que engolir, né, colocaram por goela abaixo dessa galera o Darius, que é o único assassino tradicional dessa franquia e que veio por DLC, paga. Então, pra acalmar a rage do povo, voltamos ao normal, segundo o rumor. E isso é bacana. A história vai focar, né, os assassinos e a primeira civilização, como nunca antes focaram ela dentro de um jogo da franquia. Alguns flashbacks, né, nós vamos ter no game apontando pra história da Roma, mas isso como história secundária. A principal será Assassinos e Primeira Civilização. Assassin's Creed Legião estaria sendo criado pela Ubisoft Sofia e vai ser a conclusão da nossa trilogia aí de origem da história dos nossos queridos assassinos, né. Tivemos o primeiro Origins, depois o Odyssey e agora o Legião. Ele está previsto pra chegar em 2020, ou seja, no ano que vem, detalhe, pra próxima geração de consoles. É, no rumor fala isso aí. Faz um pouco de sentido, porque há rumor também, né, de um PS5 chegando aí, um novo Xbox, nesse ano pro ano que vem. Será? Ah, bom, não fica muito fora. Sobre o mapa, o usuário disse que vai se passar na Itália Continental. O esquema de mercenários, né, e cultistas serão modificados, né, mas ainda vai existir na franquia, o que também me agrada. Porque, cara, hoje mesmo, né, fizemos uma live aí de caça-mercenários. É muito legal buscar por esses caras mais fortes no game. E traz uma sensação bacana quando você consegue eliminar todo mundo. E drops, legal também. Então, eu acho muito válido, né, que isso continue. Galera, tudo isso que eu tô falando, né, é baseado no rumor postado hoje. Porém, não sabemos se esse rumor é real ou se é baseado em porcaria nenhuma. Qualquer um pode ir lá, no Reddit, no Twitter, em qualquer lugar, colocar qualquer coisa lá, falar meia dúzia de coisas que ainda não foram ditas, que vai bombar. Aliás, Assas... ou melhor, assunto relacionado a próximo Assassin's Creed, bomba. Então, pode ser qualquer um querendo seu minuto de fama. Mas, guardem aí num bolsinho aí, cara, que pode ser verdade. Não sabemos. Uma imagem, né, foi postada nessa publicação. Inclusive, eu vou colocar o link da publicação original na descrição do vídeo, a fonte, pra que vocês possam ir lá e dar uma olhada por completo, tá? Mas temos aí uma imagem que agrada os olhos, porque nela a gente vê uma águia, né, diferente da Senu e do Ícaros. Então, uma águia diferente, sobre uma região também diferente, que aparentemente é Roma. Bom, não sabemos se é real, como eu falei. Não apostem suas fichas nisso, mas guardem. E comentem também, né, qual é a sua opinião a respeito disso, mano? Vocês acham que é real? Vocês acham que é muito fora do contexto? É pé no chão? Enfim, vamos trocar ideia pra saber. Lembrando que todo e qualquer rumor eu vou estar trazendo no canal, pra que vocês estejam cientes e possam discutir aí com a comunidade a respeito, beleza? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique, no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Então, vamos lá, Seja Membro você também!